Eu passei pelo Oscar, dei com a mão assim ó, Oscar de banana não, né? Não é não. Ah, Oscar! Não, mas tá tão boa. Tão caçando o que aí vocês? Caçando fraco né, Luca? Isso é roupa? Eu te como na tigela. Mas cadê? Não tem que ficar dentro aqui. Hum? Não é esse aqui também. Isso aqui é quadro, pode ser traco. Não, mãe, não veio não, esse prato. Não veio não. Não, mas é alguém? Hum, muito legal. E você vai abrir amanhã o martinão e você responde? Você precisa lá gravar? Não, não vai ver se você lá gravar. O martinão vai abrir amanhã? O martinão vai abrir amanhã? Achei lá no vizinho, lá de baixo. O martinão vai abrir amanhã? Eu perda pro Cleito aqui. Tem condição? Não, eu acho que vai abrir o caso dos dentes pratos. Não, não pode ser, né? É, mas aí como é ferrado aí. É aqui, sim. Tem que pegar aqui. Comer o mandioca, tem o filho. É aí o senhor de tinta. É massa, né? É, aí o senhor. Olha, isso está, churro, encheu de tinta. E tá ali o terreno do marco assim, aí nem tem o preço pra andar no joço. Não, não tá comendo. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O Oscar, não era nem pra tocar nisso aqui, ó. Porque tem papelinha pra meio de rir. Aí vai tomar no refrigerante, cara. Aí se você não for segunda-feira, tá doente na hora de trabalhar. Aí pronto, aí tem que chamar... Não, eu só não posso tomar refrigerante, né? Quando dói, está no rio. Quando não dói, pode tomar. Olha lá. Mas tomou o jovem, amanhã não tá com dor. Então, mas daí amanhã eu não tomo. Vovô tá ensinando pra comer. É que daí tem que tomar remédio. Não, não tomou. Amanhã é feriado, você vai tomar. Não, não tomou. Não, não tomou.